O que você acha que acontece? Quando a gente leva um tiro na cabeça? Você acha que tem algo depois? Bom... Não. É sério? Nada. É isso que você acha? Que tudo se acaba? Não, tudo não. Você deixa a sua lembrança. E como você gostaria de ser lembrada? Eu não sei. Eu acho que... Eu quero que as pessoas digam que sentiram coisas comigo. Mas, de verdade, coisas de verdade. Coisas como amizade. Por exemplo. Sabe aquela gente que diz Ah, eu tenho vários amigos. Mas e daí? Você não tem que ter. Você tem que sentir. Você acha que o Helsinki não vai lembrar de mim todo o Natal pelo resto da vida? Eu vou lembrar de você dizendo Eu vou. Eu vou pra onde? Me enfiar na toca do leão pra resgatar meu namorado. Bom... Eu acho que tem algo depois. Você continua vivendo o último pensamento que teve antes de morrer. Por isso que quando rola Harana eu sempre penso quando fui feliz. E nessas lembranças eu tento viver pra sempre. Me parece um plano muito bom. O que? O que que é? O que? Quem é que tá aí? Quem que você acha? Não. O que? Ai que dó, professor! Ai que dó, até o final! Não pare, eu não acredito. Não pare, eu não acredito.